Em abril, esteja lá em outra porta, a deputada que esteve aqui, interditou as casas que estão aqui, né? Todas as casas, todas as casas. E aí? E aí, interditou, começou a demorar as casas, pagaram estipulamento. Muita gente está entendendo lá no oficial, muita gente recebeu o valor da casa especulado, foi comentário da prefeitura, o detalhe da casa, chegaram as outras pessoas saíram. Depois veio o pessoal da obra, quebraram as casas, mas não tiraram as dúvidas, porque estão alegando que estão a serra o mundo de imposto. Pelo que está provocando, um pouco de bem, um pouco de rato, o Raul Armando, quebraram a casa de cima do Armando, fizeram a proposta de compragado do Armando, o Armando aceitou, mas não voltaram para dar o dinheiro para o Armando, mas demoraram aquela de cima. Quando está chovendo, está esperando a casa do Armando. Muita gente, uma coisa. Essas casas aqui nessa rua, mas não tem que entrar, algumas pessoas saíram, depois de abrigo, não voltou ninguém. Há alguma coisa que você entende que já estaria sendo fechada, ou que estão em si, para me fazer por aqui? Então, o que acontece, é que nunca eu preciso, que a gente vai saber, que a gente elaborou a conta. Nós nos organizamos, voltamos, aí ele voltou atrás, a galera só vai tirar o lado direito, muito só. A gente quer tirar, ele não está querendo fazer obra, isso é o que a gente pensa. O que está querendo é tirar o abogador todo, a gente quer obra, logo tinha a obra, a gente sabe porquê. E agora está começando a falar, você está vendo aí um projeto, como é que a gente vai pensar o resultado final? A especulação, a especulação que tem, é que vai ter um número, que ela vai pegar de fora a fora. O número de 19 até o que não acaba aqui. O que que dá para aparecer? O que que está querendo favorecer? Isso é muito bem baixo, porque desse lado também, o que tem que chegar em casa, tem que ter um planeamento baixo, o que tem energia que vai estar, esse negócio é bom, esse que eu tenho que ir. O que que é isso? O senhor, você voltou a falar aí sobre o saneamento baixo, que é meio que ele está lá no chão, esse é um, o laborio existe há 30 anos, 30 anos. O alho de chão foi feito há 30 anos, e agora está acontecendo o que? Aí teve a obra da OAS, foi feita para a maturação de aula que era antigamente era no campo. Aí teve a caixa d'água, a cidade do Pérez. Aí cavaram a rua, cavaram, mas tá todo buracado, entendeu? E agora o escoto que passa no meio da rua, acredito que eu, que tá ficando imputação, que tá vivendo na rua. Só que ninguém tem imputação. Então, vira indicações aqui. Que a imposta do Pérez, que ele é tarde, faz dentro de uma reforma, que a rua receba no tratamento e a parte de nação também. O Pérez faz a iluminação e a escola, né? Que são escolas aí também conquistadas. Se ele tiver boa vontade, senhor Eduardo Paz, que deve abrir a escola, a população laboriola é aberta. Maravilha!